Vamos acionar o Alfredo Neto com as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Bom dia, meu amigo, novamente. Bom dia novamente, Israel. No final da noite de ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer lá no Orestinho, para ser mais preciso no residencial Rui do Cavaquinho. Por lá, um motorista de carreta teria derrubado alguns fios de energia que saía do poste e alimentava os padrões de energias que iam para alguns apartamentos. O carreteiro chegou a parar e, ao conversar com os motoristas e eles chamarem a polícia por, segundo eles, o motorista estaria embriagado, o motorista se sentiu intimidado, montou no caminhão e deu no pé. A polícia militar enviou uma viatura para o local, para isolar o local até a chegada do corpo de bombeiros e outra viatura foi procurar o caminhão com as características repassadas pelas testemunhas. O corpo de bombeiros chegou, isolou a área, porque os fios estavam energizados, até a chegada da Eletro, a fornecedora de energia que foi até o local e, infelizmente, os moradores da metade desse condomínio tiveram que passar a noite em claro e vão passar aí boa parte do dia também até a instalação de um padrão novo para poder a Eletro fazer a ligação novamente da energia. Os funcionários da empresa de energias fizeram o corte do fio para que ele não causasse nenhum risco de choque elétrico para os moradores ali da área e se retiraram informando que a ligação para aquela localidade só podia ser feita com a reconstrução do padrão de energia que foi destruído após o caminhão fazer uma manobra aí com esse motorista e ele acabar arrastando com o baú. A polícia militar fez rondas na região da BR-262, no anel viário, nos postos de combustíveis, para ver se encontrava o caminhão com as características e as placas repassadas, mas não foi encontrado. Eu tentei entrar em contato ontem à noite e hoje de manhã com a empresa responsável por esse caminhão, mas ninguém atendeu as ligações. A polícia militar fez o boletim de ocorrência na DEPAC e agora a polícia civil vai tentar localizar o motorista para que ele responda pelo dano causado a esses moradores ali do Novo Oeste. Agora, Israel, hoje de madrugada, 1h30 da manhã, a polícia militar foi chamada na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, onde dois homens deram entrada no local com alguns cortes, um no pé, o outro um pouco mais acima na perna. Bastante ensanguentados e alterados, começaram a discutir com os seguranças, causar um tumulto ali no posto médico. A polícia militar precisou ser chamada e assim que chegou, os ânimos se acalmaram rapidamente e os rapazes, após receber curativos nos machucados, foram liberados. Eles não quiseram ir na delegacia, segundo eles, os machucados não foram causados por crime, mas sim por uma lesão causada por corte com garrafa de bebidas alcoólicas que teria quebrado durante uma festa que eles estariam participando. Dali, a polícia militar se retirou e foi para uma rua próxima, a rua Benedito Soares. Lá, um casal estava em vias de fato, brigando, a mulher gritando por socorro. A polícia militar foi até o local e levou o casal para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi feito o boletim de ocorrência por violência doméstica e o homem foi autuado e, posteriormente, liberado. Agora, a gente espera que a polícia militar consiga, junto com a polícia civil, localizar esse caminhão para que a empresa seja notificada e consiga rapidamente reconstruir o dano causado para os moradores lá do Novo Oeste, que possivelmente hoje passarão o dia inteiro sem energia. Israel.